O Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais aqui do batalhão rodoviário, mas aqui é a tropa especial, é o policial, sargento, aqui como foi a prisão desses dois jovens? Eles fizeram assalto, eles andavam num veículo, esse veículo que está chegando aqui na central. Fazendo as rondas na Vila Coronel Carlos Falcão, e aí visualizamos esses dois indivíduos que estavam conduzindo um veículo, um Fiat de cor branca, e aí no momento que nós paramos a viatura para fazer a abordagem ao veículo, eles tentaram se evadir, ainda andaram aproximadamente 100 metros no veículo de ré, e aí bateram no veículo de um cidadão, um cidadão que lá estava parado, e aí foi no momento que nós fizemos a abordagem, foi encontrado com esse indivíduo aqui, essa arma de fogo com três cartuchos intactos. Sargento, a gente está vendo aqui que é uma arma de fogo, um revólver 38, numeração raspada. A gente está vendo aqui que a numeração daqui está raspada, o negócio aqui não vai ficar bom para ele não, né sargento? É, com certeza, com certeza, ainda tem mais assunto agravante, a questão da arma está com a numeração raspada. Eles aqui agora baixaram a cabeça aí com vergonha, não sei se é o motivo, mas aí eles são suspeitos, mas a gente vai conversar para eles se defenderem, se realmente eles fizeram, vocês fizeram algum assalto? E essa arma de fogo aí? Fez algum assalto você? E o carro aí roubado? De quem é o carro? Não entendi. Quer dizer que você usou o carro da sua mãe, mas aí a polícia disse que você ia bater no carro quando avistou a aviação. Por que você ia bater no veículo? Qual for o motivo? Chegou a bater o veículo? Chegou a bater o veículo, sargento? É, chegou. Na verdade, que estava conduzindo o veículo, era o... esse outro indivíduo aqui que estava conduzindo o veículo. A arma estava com esse aqui, esse aqui estava conduzindo o veículo. Esse aqui, inclusive, já tem algumas entradas aqui na central. Já tem passagem na polícia? Já, esse aqui vai ser feito levantamento, mas como foi informado pelo efetivo do 8º Batalhão, que nos deu o apoio aqui até a central, ele já tem várias entradas por vários crimes aqui na central. Homicídio. Tem homicídio? Você tem homicídio, meu jovem? Você tem homicídio? A polícia disse que você tem homicídio? E a polícia disse que você já tem uma ficha enorme aqui, jovem, de assalto. Procede essas informações da polícia? Vocês iam fazer algum assalto? Já que o rapaz disse que o carro é da mãe dele. O Fiat Uno, agora, que acabou de chegar aqui com o policial, está vendo aqui que vocês estaram a viatura tática rodoviária aí, ficaram nervosos, balançou, mas aí a arma está aqui, a arma do crime, numeração raspada, que aí não dá para sair agora não, sem essa fiança aí. Explique aí, meu jovem. Diga alguma coisa. Então está aí, fica calado, caiu o cara, eles iam fazer, como diz a polícia, a polícia tira de circulação. O sargento, agora, qual o procedimento aí? Nós vamos encaminhar agora aqui para o delegado e relatar o que realmente aconteceu para que sejam feitas as providências, tomadas as providências cabelos. O bairro foi? Vila Coronel Carlos Falcão. Região do Grande Seu. Exatamente. Está aí Vila Coronel Carlos Falcão, esses dois jovens aí estavam já planejando fazer assalto, como diz a polícia. Esse rapaz de vermelho já tem passagem pela polícia, a ficha dele dá quase 10 metros, mais aí quem relata é a polícia e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Musik M blindado M blindado M blindado M blindado Tchau.